Deus, estou aqui curvado aos teus pés Te humilhando em todo o coração Já não tenho palavras para te clamar Me encontro em grande aflição Minha alma já não consegue te sentir Pois é grande o deserto que está dentro de mim Mas Senhor, só em ti eu devo confiar E esperar de ti, ó Deus, uma resposta Há um momento que passar, mas eu nunca vou deixar De confiar em ti, meu Senhor Deus, tu és minha saída E em toda minha prova É só ser o consolador Deus, às vezes eu me entendo Sozinho, tem ninguém pra me ajudar Mas hoje, nesta oração Eu te clamo em todo o coração Deus, como eu queria te sentir Mas é grande o deserto que está dentro de mim Mas Senhor, só em ti eu devo confiar E esperar de ti, ó Deus, uma resposta E esperar de ti, ó Deus, uma resposta Mas eu nunca vou deixar De confiar em ti, ó Deus, uma resposta E esperar de ti, ó Deus, uma resposta E esperar de ti, ó Deus, uma resposta E esperar de ti, ó Deus, uma resposta Então, só em ti, ó Deus, uma resposta De 2020, ó Deus, um dia E aí Obrigado.